A Prefeitura de Campinas com a Secretaria Municipal de Educação iniciou na tarde da última sexta-feira a entrega dos primeiros óculos com dispositivos digitais para alunos com deficiência visual do ensino fundamental. No final do primeiro ano de governo nós investimos mais de 140, 150 milhões em equipamentos, leitores digitais, Chromebooks, tablets, computadores para toda a rede de educação. E esse investimento específico que foi em torno de 1 milhão e 200 mil reais foi para a compra desses óculos para educação especial que eles propiciam o acesso da criança que tem uma deficiência visual no aprendizado, na leitura e é muito importante para incluir a criança. Então mais do que ser um equipamento eletrônico é um equipamento de inclusão na educação. O óculos falante é a nova aposta para a inclusão social aqui no país. Fabricado em Israel em 2015, o produto é capaz de traduzir textos em três idiomas português, inglês e espanhol. Ele também tem a capacidade de reconhecer pessoas. Gabriela é aluna da escola municipal Padre Emílio Miotti, no Jardim Santa Lúcia. Ela tem baixa visão e foi uma das primeiras a ganhar o óculos inteligente. O aparelho fotografa, escaneia, lê textos e números em áudio. Basta passar o dedo que o texto detectado é lido rapidamente. Minha maior dificuldade é enxergar de longe a luz. Eu não consigo ver as letras da luz. E esse óculos vai me ajudar muito. Você entregou o aparelhinho. O que vai ser agora na casa dos alunos e dentro das salas de aula? Bom, cada escola que tem alunos que estão recebendo o equipamento vai fazer um treinamento, uma orientação para os alunos e suas famílias e além disso para os professores, para o aluno estar utilizando esse equipamento em todos os espaços. Ele vai poder levar esse equipamento para casa através de um termo de comodato que a família assina porque ele é um equipamento para permitir a acessibilidade do aluno, inclusive para as tarefas que ele leva para fazer em casa, para ele poder ler os livros e se interar com o mundo e com seus familiares. As informações são recebidas através de um fone fixado, o que traz independência para as crianças sem necessidade de suporte ou ajuda externa. No total serão entregues 40 óculos. Nós tomamos conhecimento da existência desse produto há cerca de um ano mais ou menos e a partir daí iniciamos os procedimentos, fizemos algumas análises, alguns testes e iniciamos os procedimentos de aquisição. E hoje estamos aqui fechando esse ciclo, entregando efetivamente os óculos para as crianças e para as escolas.